Plano sorrisológico do Brasil, tô falando. É isso mesmo. Tem promoção de Páscoa. Tem. Coelhinho da Páscoa que traz esse caminho. Você quer comer aquele chocolate, aquele ovo, barro, não se preocupar. Vai ter aquela cara, aquela dor de dente, qual a Unidense não tem isso. E o melhor, por um precinho que só a Unidense tem. Uma pessoa ali, uma pessoa. Preste atenção. Às vezes eu não acredito no preço que ele fala aqui, mas é verdade. É realidade, tá? Por exemplo, se uma pessoa quiser eu fazer o plano, o maior plano sorrisológico do Brasil, vai pagar quanto? R$ 23,90. Por mês. Por mês. E mais de 200 procedimentos segurados. Tem direito a quê? Extração, abstração, limpeza, raio-x, canal, pra tirar a cara e pra fazer qualquer coisa. Não, mas sabe, você faz e fica pagando por mês, só pode fazer uma vez, um atradimento e depois não faz mais nada. Não tem isso, você pode, ó, tá precisando, liga na clínica e já pode utilizar. E é. Digamos que eu queira fazer, eu, a mulher, três pessoas lá em casa. Vai ficar por quanto, cada um? A gente diminui o valor, fica R$ 20,00 cada. R$ 20,00. Menino, R$ 20,00 não paga sentar na cadeira do doutor. R$ 20,00 você não compra nem um ovo mais, intimamente. Mas, ó, pra fazer isso aqui, por exemplo, R$ 20,00 por pessoa. Eu sou obrigado a, tem carência que eu só posso usar, eu faço agora na Páscoa, eu só posso usar no Natal. Não, você faz hoje, amanhã mesmo já pode ligar pra matar. Se eu fizer hoje, quinta-feira, ir pra uma casa, eu dei uma dentada num bacalhau, um peixe, aí eu tenho que ir lá, posso ir agora usar? Vai na urgência, ó, 24 horas, se der essa dor de você ir, em madrugada, você vai ter um lugar pra ir. R$ 20,00 por pessoa. Agora, é o seguinte, quer ter mais informações sobre isso aqui? Entra nesse número, nesse contato aqui agora, 3044-3022. Repita o telefone. 344-3022. De novo, vai devagar pro povo coisar. 344-3022. Devagar pro povo coisar. 3044-3022. Você vai ligar, é o maior plano sorrisológico do Brasil. Aí, peraí, só tem um médico pra me atender lá. São mais de 400 dentistas credenciais. Eu sou obrigado a ser atendido pelo médico que você botar e tentar empurrar. Você vai ver perto da sua casa. Você escolhe o médico. Liga e marca diretamente, não tem nem tequina, unidense pra conseguir. Porque tem canto por aí, beleza, mas você tem que ser atendido pro doutor fulano, só esse médico aí, né? Isso aí, só tem vaga pra daqui a um mês. Aqui não, aqui você escolhe o seu médico perto de você, que você gosta do seu médico, tá? E faz o plano sem sair de casa, hein? 344-3022. Agora, telefone e WhatsApp. Valeu. Não ia desenrolar. Ó, deixa eu ir ao vivo agora com o Pauliana Sorrentino.